Não conseguiu. Conseguiu? Três. Pronto. Não tem jeito de sinal. Três. Vem. Seis. Cento. Aê. É, pra lá de baixo não é duro. Tá, tu? Pode pegar pra vocês? Claro! Por que que não? Toca do tato. Serra do tato. Vai se inventar, vai se inventar. É, deixa assim, ela vai fazer o... Ela vai levar por esse coisinho. Mas é que pega daí. É que ela pega assim. É que pega o coisinho. Que coisinho. Canta, Guaravalo. Canta! Prima, manta! Não faz mais! Não faz mais! Olha, você tá terminando. Pega esse daqui, ó. Mais cárcel na frente. Vou a lá vender e toma um pren. Então vamos chegar, vamos acabar assim. 1,50, 1,50. É Paraguai? Ah, sim. Agora vai vender pra ele. É lá de areia? É, né? E o meu é enorme, né? Esse é meu enorme. Esse aqui é meu enorme, né? Esse aqui é o Papajós. Isso. Isso que tá... Tão baixo que a balsa de mercadoria não consegue mais chegar em Santarei. Santarei não. Ano passado já estava lá em... Outubro já estava chovendo, né? Meu Deus, tá seco. Vem aqui que ela abre. Solani. O quê? Pegou a serra da turma. Tá. Ou já já. Não pode. Já já nem tem esse rio. Esse rio é muito fundo. Ainda mais pra quem sabe, não dá só sentido. Ah, olhar no retrovisor. Retrovisor? Vocês queriam... É, já já. Me jogar pra dentro, né? Esses estão indo colher, olha ali, ó. Quantos quilômetros daqui? 3,6 quilômetros. Ó, aqui é o estado do Paraná, ó. Bem irritante. Já voltamos pro Paraná.